Pois é, e a RedeTV continua aqui em Santa Maria das Barreiras, nas comemorações do 34º aniversário. E o que a gente tem percebido, o carinho das pessoas, com a equipe da RedeTV, as pessoas dizendo que assistem, que assistiram. Aqui tem gente de vários lugares, e eu estou aqui ao lado do nosso diretor Tiago Almeida, diretor da RedeTV, e eu quero conversar com ele agora. Tiago, como é que você vê as pessoas que têm respondido o convite da RedeTV, que aqui hoje tem gente de todos os lugares? Neto, primeiramente eu quero parabenizar o Adriano Salomão, né, por esse belo trabalho que ele está fazendo, e por esse aniversário, aonde está vindo gente de vários municípios. Ontem eu pude ver que os pessoal falando, não, nossa, nós vimos o anúncio na RedeTV, pessoal de Santana, Cumaru, Conceição, Xinguara, e assim, eu fico muito feliz do seu trabalho também, Neto, porque você tem sido um âncora que tem levado para o povo, para o povão, né, para o povão ficar sabendo das notícias. Pois é, Tiago, e daqui a pouco a festa vai começar, à noite, se ama o Nins, e a gente estava vindo ontem de viagem para cá, o que veio de carro, passando, vindo dessa cidade por aí, hoje à noite promete. Hoje à noite promete, a estrada aqui, que vem aqui da Sariema, que está um tapete, e assim, que o pessoal venha, brinca, com toda a responsabilidade, né, quem vem de moto, quem vem de carro, para não acontecer algo, e que todo mundo possa brincar, brincar com saúde, brincar com amor ao próximo. Obrigado, Tiago. Aqui nós estamos na Orla, aqui é a Secretaria de Turismo, a Prefeitura armou várias tendas, cada uma tenda significa uma secretaria, que está à disposição da população. Desse lado foi armado o palco, aqui está a Orla, o Rio Araguaia, e lá atrás está o churrasco, que daqui a pouco, 11h30 para o meio-dia, será servido para quem estiver aqui em Santa Maria, não importa de onde veio. O prefeito Adriano Salomão quer que todo mundo participe da festa, e é claro, nós estaremos lá para comer esse costelão. E a nossa programação continua. Segura aí! E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.